Você lembra quando a gente se conheceu e passou uma noite inteira falando sobre titãs? Na verdade, só quem falou fui eu. E você ficou lá me escutando. Sabe, eu acreditei de verdade que você não sacrificaria a história. Você não se importa mais com a história? Eu comi o titã martelo de guerra. Com o poder desse titã, eu sou capaz de usar o endurecimento pra criar a arma que eu quiser. Ou seja, não existe mais prisão que seja forte ou profundo o bastante pra me segurar. Eu posso sair daqui a hora que bem entender. Como eu tenho o titã original, você não pode me matar. E não importa o quanto você ameaça o Ziki, você também não pode matar ele. Então, Ranji, me diga o que é que você pode fazer. Diz pra mim, comandante Ranji, o que é que você vai fazer comigo? Anda, diz pra mim! Ei, seu tarado! Ainda tá nessa fase rebelde, seu idiota!